E o homem do escanteio na cobrança do São Paulo é o Kelvin, vai arrumando ali para fazer a cobrança, espera pela autorização. São Paulo em busca do gol nessa bola, Kelvin mandou para a área, Lugano tenta, gol! Gol! Maicon! É gol do São Paulo, Maicon! Aos 40 minutos de jogo, ele sobe Maicon! Olha aí, o Léo entra na área, bola para trás, o Pablo faz um corta-luz e deixa a chegada do Otávio finalizar. Por outro ângulo, gol de empate do Atlético Paranaense. Para cima do São Paulo! Aos 42 minutos de jogo do segundo tempo, na cobrança do Nicão, na primeira trave, aparece Hernani e toca para o fundo do gol de Denis! Atlético 2, São Paulo 1 de virada!